Olá, galera! Professor Rafael Martins aqui com vocês novamente e agora a gente vai aprender a encontrar as notas musicais no violão. Vamos fazer isso através das cordas soltas. É bem simples. Vamos lá! Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então essas são as cordas soltas do violão. A gente já aprendeu tons e semitons naquela aula de intervalos. Então, o Misão, que é essa mais grave, se eu colocar meu dedo na primeira casa, eu ando meio tom. Eu chego em Fá. Do Mi para o Fá, meio tom. Então, daí por diante, cada casa corresponde a meio tom. Então, se eu estou em Fá, próxima casa, Fá sustenido. Próxima casa, Sol. Próxima casa, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido, Si, Dó. E começo de novo. Dó sustenido e vou até onde eu quiser na corda Mi. Nas demais cordas, mesmo processo. Vamos lá! Corda Lá, Lá solto, nota Lá. Primeira casa, Lá sustenido. Depois, Si, Dó. Si para o Dó meio tom. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Mesmo processo. Em todas as cordas soltas, eu continuo o mesmo pensamento. Corda Ré, Ré. Corda solta, nota Ré. Primeira casa, Ré sustenido. Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si, Dó. E por aí vai. Corda sol. Primeira casa, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. E daí por diante. É só fazer esse processo. Se você sabe que cada casa corresponde a meio tom, você encontra qualquer nota. Isso mesmo, bem simples, bem direto. Não precisa fazer aqueles mapas gigantes, mapear cada nota do braço, desenhar o braço. Aquilo parece um enigma extraterrestre. Não tem necessidade. Através das cordas soltas, você vai encontrando e com o tempo você acaba memorizando essas notas. Grande abraço. Professor Rafael Martins aqui com vocês. Deixe o seu like. Se inscrevam em nosso canal para receber mais dicas interessantes como essa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.